Olá meus amigos, tudo ok? Me fala aqui, né? Hoje eu trago para vocês. Akinator, olha só que maravilha, hein? Eu achei esse negócio por aí e olha só, me diverti descobriu um negócio aqui. Ele adivinha? Olha que legal. E bem, vamos começar aqui. Vou descobrir duas pessoas nesse episódio e no próximo eu irei escolher, tá? Você deixa nos comentários algum personagem qualquer pessoa, hein? Que eu vou tentar achar ele aqui. Ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou tentar procurar a Rias que eu achar a Rias Gremory. Ai, Rias Gremory. Ai, que delícia. Fazer vídeos sobre games? A Rias Gremory, pelo que eu sei, não faz vídeos sobre games. Ficou conhecida através da internet? Não. Ela ficou conhecida por causa das... 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 dos milões. É famoso? É, eu posso considerar famosa, né? É uma cantora? Não. É brasileiro? Não. Ela é asiática? Atuou em algum filme de grande sucesso? Não. Filme, não. Não, não mostra as vezes, não. Já morreu? Aí, não. Praticamente, ela tá morta, porque é um demônio. Não. Tá ligado a esportes? Não. É real? Não. Tem cabelo? Ah, pergunta besta. É de um jogo? Não. É sim. Meu jogo maravilhoso. É de um anime? Sim. Cabelos pretos? Não. É uma mulher? É, das melhores ainda. Vai em escola? Sim. Tem poderes? Tem. Cabelos curtos? Não. Cabelos longos e vermelhos. Uma criatura mágica? Não. Tem telefone celular? A Ias tem telefone? Celular? Eu nunca reparei isso. Depois eu vou ver se é até mesmo. Mas acho que não. É... Luta usando uma espada? Não. Ele é Naruto? Não. Tem cabelo... Vai acertar. Acertou. A miserável. A Rias Grêmory. Vai. Oh. Internet ruim? Não. A Rias Grêmory. Sabia. Ai que delícia. Oi Rias Grêmory. Tudo bem com você, Rias Grêmory. Tudo bem comigo também, Rias Grêmory. Depois eu vou dar uma jogatina no meu jogo aqui. E dá uns pega em você, Rias Grêmory. Ex-personagem? Sim. É isso. É isso. Certo. A miserável. Oh, que maldito. Hum. Adivinhei certo. Mais uma vez. Eu adorei jogar com você. Oh. Eu também adorei procurar minha deusa maravilhosa. Ai, ai. Já foi jogado. Nossa. 16 mil vezes. O último jogo foi hoje, ó. Dia 28. Eu tô gravando dia 28. Ah. As 2h57. Olha só como a pessoa não tem nada para fazer. Não é verdade? Vagabundo é poda. Jogando as 2h57 da manhã. É. Da madrugada. Oh, que maravilha. Isso aqui é uma pessoa dedicada a fazer vídeo. Não é verdade? Bem, agora vamos procurar a minha delícia. A minha mamada. Vamos lá. Vamos tentar achar a Megunê. É parte de um anime? A Megunê faz parte de um anime? Ah, eu não sei. Eu acho que sim, né? É. Travou do nada. O Akinator tá travando. Tentamente ruim. Vamos lá. É de Charuto Fumacraque? Não. Não é de Charuto Fumacraque. É uma mulher? É, uma mulher, sim. Uma das melhores ainda. É. Vai à escola? Bem, ela é professora. Então ela vai pra escola. Tem poderes? Não. Luta? Também não. Tem uma irmã? Não. Megunê? Não tem. Megunê especial. Tem cabelo escuro. A Megunê tem cabelo curto? Não é tão curto. Mas é mais ou menos. É loira? Loira, não. É uma cantora? Também não. Tem cabelos pretos? Não. Mora sozinha? Mora. Tadinha da Megunê. Já matou alguém? A Megunê nunca matou alguém. É piriguetes? Megunê não é piriguetes o atrevido. A cabelos pretos é verde? Não. É pequena? A Megunê não é pequena, não. Cabelo azul não é medaca. Tá envolvido com... Não. Com certeza não. É... Ainda conseguiu a mente a cor do cabelo? Não. Tem cabelos verdes? Não. Morou no México? Hã? Seu personagem brincou com você quando eu era pequeno? Não. Ela brincava atualmente comigo, né? Com aquelas coisas e tudo mais. Usa uma roupa de estudante? Não. Ela é professora. Faz parte do Welcome to Hell? Não. É surfista? Megunê não é surfista. Imagina o Megunê surfando. Que engraçado. Ai, eu ia morrer de rir. Não. É Megunê? Vai sair Megunê? 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 Tem que sair a Megunê daí, senão é sacanagem. Kotomi Itin... Hã? Não é... Não... Akinator? Akinator? Não é essa. Essa não é a Megunê, pelo que eu tô percebendo. Essa não é a Megunê. E... Vamos... Vamos achar a Megunê de novo aqui. Vamos lá. Ai, que delícia, uma Megunê. Ai, ai, cansaço. Você é locomóvel pulando? Hã? Um locomóvel pulando? Não. Tá sendo que é Megunê o quê? Você é uma Megunê cangurô ou sou bicho? Um estudante? Não, ela é professora. Já falei que ela é professora, caramba. Ah, não. Usa... Megunê não usa álcool. Megunê é especial. É um cientista? O Megunê não é cientista. Tudo que eu sei. É campeão com um pequeno animal? Sim. O... Taromaru. Ai, Taromaru. Meu bilhinho. Ai, que bonitinho. Você tá ocupado com um cachorro? Tá. O Taromaru. O famoso Taromaru. É, é Megunê? 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 Anato? Robato? Não. 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 Essa não é Megunê. Achei ofensivo da sua parte, Technator. Não ter achado a Megunê. Achei ofensivo da sua parte. É, vamos continuar. Vamos tentar achar a Megunê. Eu comecei agora e agora quer terminar. Vai. Megunê. Temos que achar a Megunê nessa porcaria, senão eu vou ter um treco. Não vou conseguir dormir à noite, porque hoje eu não tô conseguindo dormir. Né? Tô aqui gravando vídeo com a família toda dormindo. Né? Coitado de mim. É um Viner? O Megunê não é o Isaac do Vine. É atual com o ator Adam Sadler, não. Sadler. Não é certo, não. O Megunê não é certo. Teve uma morte. Ai, que... Teve sim. Teve. Você vai ver um jogo? Não sou eu. Não sou eu. Uma criança, não. Mas parece que não é o Zoro. O personagem principal do trabalho é quem que ele aparece. O seu personagem é o personagem principal do Zoro. Não sei. Não. Já morreu. Já. Anda sobre duas patas? Não. Não é animal, não. Acertou. Faz parte da nossa visão. Não. É de um jogo? Não. Sofriu uma overdose? Não. Você precisa de uma pessoa? Pergunta. Sucesso em década de 60? Não. Porque eu saiba, não. É um professor? É sim, caramba. É brasileiro? Não. Tem um bordão? Não. Tem cabelo vermelho? Não. Já faleceu? Já. Faz tempo, ó. Faz tempo. Megunê. Megunê. Não é o professor da Norder. Só porque o professor morreu na Norder. Ah, tem que ser o professor da Norder. Não é o professor da Norder. É Megunê. Eu falei que é mulher. E apareceu o professor da Norder. O professor se matou com a faca. Não é esse professor. É professora. Megunê. Cadê? Ah, eu tô achando ofensivo o que esse jogo está fazendo comigo. Tô achando muito ofensivo, Akinator. Não estou achando graça, Akinator. Olha a cara, olha a cara, Akinator. A cara que tá apontando. É, japonês. É japonesa, a minha Megunê. Perfeito, Megunê. Não possui cicatriz na Megunê. Não possui cicatriz nenhum. A não ser uma celulite. Uma celulite. Não sei se eu posso criar cicatriz. Tem filhos. Tem comigo. É adulto, sim. Cabelo cinza, não. Não atua em filme. É, vai ser destaca entre os maiores em sua área de atuação. É muito íntimo. Com certeza. Com certeza. Tem cabelos lois, não. Tem de gênero feminino, é. Tem de cabelos brancos, não. 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 É assassino. Não. Assassinado. Ah, não sei. Ela foi morte pro zumbi, mas... Não. Ah, sim. É o Monark. Não, Monark não. Não dá a ver. É o David Jones. Aí, ó. Não, é. Não é. Eu queria que fosse. Eu gosto de curtir a noite. Não, é. Eu gosto de curtir a noite comigo. Ó, comigo. Definou-se. Não faz parte de definir. Parece que é um desenho animado. Não. É anime. Possui um enviado futuro. Não. Já vai falar que é a Yuno, quer ver? Por favor. É um adolescente? Amigo Nen não é adolescente. Faz parte dos cavalheiros do Zodíaco? Não. De um filme? Não. É do Japão. Faz parte dos cavalheiros do Zodíaco? Não. Meu, será que eu não tenho medo do Megunê? Eu vou ficar muito ofendido se não tiver a Megunê aqui. Eu vou chorar, sabe? Eu vou chorar muito se não tiver a Megunê. Se não tiver a Megunê. Camado? Não, não é. Não. Não. Você errou aqui, Nitor. Não vou continuar, mas não. Foda-se você. Você me ofendeu, Nitor. Você me ofendeu. Vamos ver. Se você encontrar suprado na lista seguinte, por favor, marque seu nome. Zero, apertei. Assegrafo, apertei. Estudantes. Maria e Juca. Eu fui lá. Deus dos cavalheiros do Zodíaco. Professora. Nanananamu. Não. Meu personagem não está na lista. Nome. Famosa... Sakura Megumi. Megumi. Sakura Megumi. Não sei lá. Vamos ver se vai aparecer a minha Megunê. Se não aparecer eu vou ficar... Vou me sentir ofendido. Vou me sentir ofendido. Megumi. 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 Sakura. É... Professor que é amiga das alunas. Nossa. Olha o ar do negócio. É... Gaku. Gaku. Koku. No sei que lá. Não. Não é essa aqui. Megumi. Sakura. Professora. É essa mesmo. É... É seu livro de poder. Não. É... Ó. Megumi. Sakura. Professora que é amiga das alunas. Acertou. Sakura... É... Megumi. Sakura. Gakukura. Gakukura. É... É esse mesmo. Acertou. É esse mesmo. Você errou aqui, Nator. Achei ofensivo da sua parte. Não descobri a minha amada. Seu ruim. Aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Porque... Só escolhi... Pra achar Rias foi fácil. Vou me achar meu Megunê. Eu não fazia ideia de que é Megunê. Né? Coitado de mim. Eu vou chorar. Eu vou descer de mim. 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 Então... Deixa uns comentários aqui, ó. Alguns personagens pra eu tentar encontrar aqui no Acinator. Tá? Eu quero tentar achar o personagem que você escolher. Então... Like, favorito, se inscreve. Obrigado por terem visto e... Mata, né?